Vem aí novas misturas de pets e até quem sabe um pet pod com pets montaria. Tá preparado? Então senta, porque lá vem spoiler bomba! Vocês já repararam que o PKXD tem retornado com alguns pet pods temáticos. Inclusive nessa atualização voltou com o pet pod de Halloween. Esse retorno não trouxe apenas o novo pet dragão sombrio, mas olha isso gente! Agora os pets antigos de Halloween podem ser misturados e transformados em pet montaria. Mas não é só isso! Se a gente observar, outros pets temáticos naturalmente foram transformados em pet montaria sem precisar passar pela mutação de pets. Existem vários outros, inclusive os pets de Natal, que atualmente não podem ser misturados e também não sofreram esse upgrade de montaria. Agora observe o que aconteceu com o pet dragão de gelo. Apareceu aqui na pet decks a opção dele se tornar montaria após fazer uma mutação, mas ele não tá à venda no jogo. O mesmo aconteceu com o pet Triceratops, que é extinto no jogo. Nenhum pet pod vende ele, mas agora apareceu a opção de sofrer mutação. Então pensa comigo, se nenhum pet pod vende o pet Triceratops e também o pet dragão de gelo, por que aparece na pet decks a opção de fazer mutação deles dois? Eu estou entendendo que pode retornar um pet pod, como por exemplo esse de pets montaria, trazendo alguns pets que atualmente vão poder sofrer mutação e se tornar assim um pet montaria. Ou quem sabe uma atualização que justifique o retorno desse pet pod. O que você acha?